Fala aí, galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí, pessoal, beleza? Galera, o pessoal tá me pedindo muito, assim, muito mesmo. Wesley, mostra pra gente o tratamento de junta das placas do zero, tá? Então é pra esse público que eu vou fazer esse vídeo aqui, como fazer o tratamento das juntas, tá? Por quê? Nós colocamos a placa, tá? Inclusive isso aqui, ó, é um pedaço de placa que sobrou. A gente colocou aqui, ela tinha até uns buracos aqui, nós tentamos com gesso, tá? A gente agora vai fazer o tratamento das juntas pra vocês. Aqui, ó, eu tenho aqui, ó, essas duas espátulas da galo, aliás, eu tenho aqui essas duas desempenadeiras. Essa desempenadeira aqui é uma desempenadeira que a gente usa pra efeito decorativo, tá? Aqueles cantinhos, assim, que são ruins de chegar. Essa daqui é pra gesso liso. Eu vou mostrar pra você o porquê dessa desempenadeira, tá? Aqui, ó, eu tenho uma massa. Ela é uma massa própria pra drywall, tá? Ela é massa pra drywall, beleza? Ela é própria pra isso. E aqui, ó, eu tenho a fita telada. Ó, fita telada e aqui eu tenho uma fita maior, tá? Que, no caso aqui, não é preciso dessa daqui, ó. Pode ser essa aqui pequenininha. Então, como é que funciona isso aqui? Não confunda, pessoal, isso aqui com massa corrida, tá? Vou tirar aqui pra vocês. Deixa eu tirar aqui, ó. Ó. Como é que ela funciona, tá? Ela é assim, ó, uma massa. Tá vendo, ó? Um pouco durinha. Ó. Aí, ó. É como se parece uma massa corrida, mas não é, tá? É uma massa própria pra esse tipo de trabalho. Então, vamos lá. Como é que funciona, né? Ó. É. A gente pega ali esses parafusos e faz isso, ó. Dois parafusos, ó. Tampa eles, tá? Por que que eles precisam ser tampados? Porque senão... Senão eles oxigam, tá? Então, tampou. Beleza? Isso aqui, ó. Você tem que pegar... A fita telada. Vou colocar aqui. Pode ser a telada ou a micro perfurada, tá? Vou colocar essa aqui. Você vai colocar aqui, ó. Em cima. Ela tem uma colinha nela, né? Você pega aqui, ó. Ela já abrange, já. Um bom tamanho. Então... Em vez de fazer com a... Deixa eu pegar a madeira. Vou fazer com ela, tá? Então, primeiro, irmão. É importante... Que você não deixe muita rebarba, tá? Pra depois você não ficar aí tendo que... Que penar. Tá bom, ó? Ó. Uma coisa que eu vou dar um conselho pra vocês é... Não tentem passar as duas de mão de uma vez só, tá? Não façam isso. Passa a primeira. Pra ele agarrar, depois vocês passem a segunda. Vou pegar aqui, ó. Colocar, vou passar um pouquinho, tá vendo? Ó. Vou deixar aqui. Essa aqui já tem. Vou botar ela aqui, ó. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Olha, galera. Está vendo a aparência que fica? Essa massa que vocês estão vendo aí. Com toda... Essa massa que desce. Essa daqui. Essa aqui é na junta. Está vendo? Na junta. Esses pontinhos aqui são os parafusos. Aí, o que acontece agora? A gente espera curar. Eu já dei a segunda demão ali. A gente espera curar. Quando curar agora, eu dou uma lixadinha para tirar a rebarba. Ou o que tiver de excesso. Que às vezes fica. A gente vem e passa a massa corrida. E fica lisinho, lisinho, lisinho. Se eu for fazer a textura. Assim já está bom. No caso, essa textura aqui. Ali já está ótimo. Eu venho agora. Dou uma lixada. Passo o fundo preparador. E aí, eu já posso fazer a correção com a massa corrida. E pintar. Está bom? Então, o bom dessa massa de drywall é que ela seca muito rápido. E essas desempenadeiras aqui, da galo. Elas quebram muito galho, tá pessoal? São ferramentas que agilizam muito o nosso trabalho aí. Eu vou mostrar mais para vocês. Mais acabamentos, tá? Olha bem como é que essa parede aqui está. Aliás, como é que essas paredes aqui estão. Depois você vai ver ela finalizada. Você vai gostar muito do jeito que vai ficar essas paredes aí. Bom, vamos para cima. Tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo.